Fala rapaziada, estamos aqui no canal novamente para apresentar para vocês no detalhe a linha da Neptune, vamos começar com essa aqui que eu particularmente acho ela lindíssima, que é uma M4 padrão com esse handguard aqui, é uma réplica do Daniel Defense, é um handguard RIS, que são trilhos de todos os lados, então tem alça e massa de mira rebatível, tem esse flash hydrin vermelho e anonizado, que eu acho um detalhe bem legal da arma, o corpo em polímero de alta densidade, ou seja, é um material de qualidade, roupa up estilo Pro Win, gatilho eletrônico, tem também o que mais que eu posso estar falando sobre ela, gatilho flat, lembrando gatilho eletrônico não programado, mas é uma arma, cano de precisão 603, o que deve melhorar sensivelmente o disparo dela, enfim, é uma arma aí de bastante qualidade e uma arma de entrada, com preços melhores, com garantia no Brasil, enfim, da Ross, então a gente está trazendo essa linha aí para ter um produto um pouco mais acessível aí, aos operadores que estão começando, e pessoal, agora a gente vai fazer um testezinho aí com elas, vamos para a próxima, ah outra coisa, detalhe, vem dois mid caps, então é um, outra coisa também, zarelho ambidestro, uma coisa que é bem interessante nela, e é isso galera, ela funciona com bateria ou 7.4 ou 11.1, a escolha, galera, eu sempre prefiro 11.1 que aumenta a performance da arma, né, enfim galera, é isso, tá, um bom produto aí de entrada, até a próxima. Então vamos lá pessoal, mais uma aqui para o canal, né, vamos fazer um reviewzinho agora dessa daqui, que é da linha Neptune também, é a Neptune 8 polegadas, né, SD8, tá, ela vem com esse flash rider, que na verdade é muito parecido com um supressor, na verdade é praticamente um supressor embutido na arma, olha, bem bonito, né, esse vermelho e alunizado, tá, e ao ser massa rebatível, é uma arma também, mesma composição da outra que a gente mostrou, da Warsock, da PDW também, né, o corpo dela em polímero de alta densidade, hoje muito utilizada nas armas Airsoft, a G&G usa muito, né, mesma qualidade, muita qualidade, o handguard é de metal, né, como as outras também, gatilho flat, gatilho eletrônico, não programado, é, é, aqui tem zarelho ambidestro, né, né, é, o seletor não é ambidestro, tá, e uma arma também bem legal aqui, é, um hop-up, um hop-up estilo pro-win, tá, enfim, pessoal, é a mesma, mesma concepção, né, na parte interna, com a diferença só do modelo, né, cano de precisão 603, tá, é isso, essa aqui, é, extraordinariamente vem com bateria 9.9, tá, já pro cliente, então, na VIP eles estão com os preços especiais aqui, tá, pessoal, então, vocês vão gostar bastante aí, e tem carregador também, vem com carregador essa daqui, só esse modelo, tá, obrigado. Fala, rapaziada, seguindo a linha aí dos reviews, da linha, aqui, ó, da linha, é, da Rossi, né, Neptune, essa daqui é uma HK, uma réplica de uma HK 416 M27 IAR, na verdade, né, ela é uma réplica dessa arma, que é a arma na vida real, e essa é uma arma excelente pra DMR, tá, uma bela de uma arma, você abre aqui o hop-up, o hop-up estilo pro-win também, né, tem o bolt funcional, enfim, ela é trilhada de todos os lados, né, RIS, é, a gearbox é a mesma, né, me parece, é uma arma bastante bacana, tá, uma HK aqui, o peso muito legal, né, réplica muito bem acabada, o acabamento é muito bom, e é isso, rapaziada, então, aí, essa aí é a linha, né, Neptune 2022, tá, vamos pra próxima agora, fala, rapaziada, apresentar pra vocês aqui a queridinha das Neptune, né, né, essa daqui é uma, é uma Neptune PDW, AR, PDW, ela é a queridinha aí da linha Neptune, né, tem feito bastante sucesso aí das armas de entrada, é uma mesma coisa, todas elas vêm com as mesmas, as mesmas, né, as mesmas funcionalidades, gatilho flat, gatilho eletrônico, troca rápida de mola, cano de precisão, né, é bacana, é uma linha bem bacaninha, tá, pessoal, dois mags, midcap, então, é, e excelente custo-benefício, tá, então, mais uma aí pra vocês conhecerem, que é a PDW, a Neptune PDW, na VIP tem, é só chegar, e nós vamos fazer uns disparos com uma delas, pra vocês verem como que ela funciona, tá bom? Então, até a próxima. Galera, agora vamos fazer um testezinho com ela, tá? Muito, muito top, gostei, viu, me surpreendeu, é isso.